Todo mundo, inclusive eu Caras! Oi gente, eu sou o Gabriel Esmanhoto, esse aqui é o Guilherme E a gente vai mostrar um pouquinho da nossa nova música de trabalho Pensa Direito, uma música que vai fazer parte dessa nova história E quem nunca falou demais Terminou depois, voltou atrás Porque se arrependeu Todo mundo, inclusive eu E quem nunca bebeu demais E acordou com ressaca moral É porque não viveu Todo mundo, inclusive eu E que meu passado sirva de exemplo Que minha melodia viaje no tempo E alcance casais E que eles não separem mais Pensa Direito Eu queria estar no seu lugar e não dando conselhos Então pensa direito Pensa direito Perfeitos Todo mundo tem só mudar de endereço E quem nunca falou demais E quem nunca falou demais Terminou depois, voltou atrás Porque se arrependeu Todo mundo, inclusive eu E quem nunca bebeu E quem nunca bebeu demais E quem nunca bebeu demais Se acordou com ressaca moral É porque não viveu Todo mundo, inclusive eu E que meu passado sirva de exemplo Que minha melodia Que minha melodia viaje no tempo E alcance casais E que eles não separem mais Pensa direito Pensa direito Eu queria estar no seu lugar e não dando conselhos Então pensa direito Pensa direito Pensa direito